Bom dia, pessoal! Hoje é quarta e nós vamos dar uma saídinha. A Luna já tá aqui prontinha, ó. Tá brava, né? Tá nervosa, ó. Tá lá, tá brava. Aqui tá a bolsinha dela pronta, vocês viram no vídeo de comprinhas. Vou botar essas moedas ali. Então é isso, nós vamos dar uma volta. A Vita aqui, ó, toda arrumada. Eu tô aqui com a blusinha preta, calçadinha de novo, sapatilha. É, meninas, eu só ando usando essa calça. Tá caindo, eu tive que pôr cinto. Eu vou ter que comprar mais uma porque eu só tô com essa. Preciso comprar mais uma, né? Esperar aí ter dinheiro. Então é isso, tô saindo assim. Geralmente eu saio de bermuda, mas hoje eu tô indo de calça de novo. A Luna tá pronta ali, a casa tá organizada. E só fiz nada, na verdade, passou só riu meu batom. E nós vamos lá no Shopping, ela ia dar uma volta, eu também. Lá eu gravo pra vocês. E é isso, a gente só vai lá andar mesmo e ver uma loja, que é a Toki Sok. Que eu quero ver umas peças lá, pra depois eu comprar. Então vamos, senão vai ficar tarde, né? Vamos. E aí que foi? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto